Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre a Convenção Nacional Republicana. Bom, aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, lembrando que se você ativar as notificações do YouTube, avisa sempre que um novo vídeo for ao ar, hein? E aqui os novos vídeos vão ao ar às segundas e quintas-feiras, às 18 horas. Se você puder também apadrinhar o EDCC, nós temos duas opções com recompensas lá no PicPay e também no Catarse. Bom, pessoal, aqui no EDCC a gente tem feito extensiva cobertura das eleições nos Estados Unidos, isso, claro, porque é o assunto de relações internacionais em 2020, todo mundo está acompanhando a disputa pelo pleito nos Estados Unidos, uma eleição considerada importante, histórica, e também, claro, porque eu e o Lucas somos americanistas, tanto é do interesse do nosso próprio campo de estudos olhar isso bem a fundo. Na semana passada, na última segunda-feira, fizemos aqui um compilado referente à Convenção Nacional Democrata. E hoje, claro, estamos de volta, dessa vez, para falar como é que foi a última semana, de segunda a quinta-feira da semana passada, tivemos, nos Estados Unidos, a Convenção Nacional Republicana. Essa foi a convenção que oficializou o nome de Donald Trump como o candidato do Partido Republicano que agora disputa a sua reeleição. Bom, teve bastante coisa durante a convenção, muitos discursos, assim como no caso dos democratas, uma série de pessoas ali defendendo a candidatura e o voto no presidente Trump. Nós tivemos uma verdadeira saga da família Trump, Então, todos os filhos falaram, noras, gengos, enfim, pessoas ligadas à família diretamente. Tivemos, claro, o discurso da primeira-dama, a Melania Trump. Tivemos o discurso do vice-presidente, que agora concorre à reeleição, Mike Pence, da sua esposa. Tivemos discursos como dos assessores mais próximos ao Trump, do secretário de Estado, Mike Pompeu, um discurso polêmico. Ele, que é o chefe da diplomacia americana e que há pouco, há algumas semanas, tinha emitido um memorando falando sobre o fato de que os diplomatas não deveriam se envolver em assuntos político-partidários. Fez campanha para o Trump direto de Jerusalém, com o fundo da cidade antiga, enfim, deu bastante repercussão. E, claro, além de todo esse pessoal, teve o presidente Trump discursando e aceitando a indicação. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. que tenha falado durante o evento, nenhum indicado à eleição presidencial, nenhum candidato do passado ali defendendo a candidatura Trump. Isso é muito emblemático. Então, o George Bush, a própria Laura Bush, que são os últimos republicanos antes do Trump ocuparem a Casa Branca, não se manifestaram. Dick Cheney, que foi o vice-presidente dessa mesma chapa, não falou. Algumas figuras emblemáticas do legislativo republicano, que são líderes dentro do Congresso, não falaram. Isso, claro, sem mencionar o Colin Powell, que, na verdade, discursou na convenção democrata da oposição. Ele é republicano, mas discursou na convenção democrata apoiando o Joe Biden. E o Mitt Romney, que a gente sabe, foi candidato pelos republicanos há alguns anos, mas não é um afeito ao Trump, ele mesmo foi o único republicano no Senado a votar a favor do impeachment do Trump. Então, foi uma convenção muito marcada por um grande personalismo em torno do presidente Trump e pessoas e lideranças e grupos associados à figura Trump, não necessariamente ao establishment do partido republicano. Isso leva a um debate, que eu mesma já fiz aqui outras vezes, sobre até que medida os republicanos estão com o Trump por convicção e até que medida os republicanos estão com o Trump por conveniência, pelo fato de terem percebido, já em 2016, que ele era o que tinha para hoje. Em termos de eleição, ele era o candidato, talvez, mais competitivo do partido, ainda que o partido tivesse, na época e até hoje, uma série de ressalvas aí. Bom, a convenção foi marcada, claro, por uma grande crítica empreendida ao Joe Biden e aos democratas como um todo. Houve muitas polêmicas, então vamos começar falando da aglomeração, né? O presidente Trump, diferente dos democratas, optou por fazer algumas aparições ao vivo e com plateia. O discurso oficial do Trump, que encerrou a convenção, teve mais de uma hora de duração, foi realizado direto da Casa Branca, do Jardim da Casa Branca, com um público presente, mais de 1.500 pessoas no Jardim da Casa Branca, maioria delas sem máscara, sem preservar distanciamento. Isso deu o que falar, não só pelo uso de um espaço público, como é a Casa Branca, financiada pelo próprio contribuinte americano para fazer, claro, campanha eleitoral, nesse contexto é sempre muito polêmico, como também pela crise do coronavírus e todas as dificuldades que os Estados Unidos têm tido para lidar com isso. Além disso, o contexto mais imediato dessa convenção foi bastante delicado. Isso porque houve a morte do Jacob Blake e vocês acompanharam uma nova onda de manifestações sobre abusos policiais e questões ligadas a um racismo estrutural nos Estados Unidos. O presidente Trump não tocou no assunto, as lideranças que se manifestaram evitaram falar do tema, porque, claro, é um tema que desfavorece a agenda dos republicanos nesse momento. E, claro, simultaneamente nós tivemos o desenrolar do furacão Laura, um furacão considerado forte que abalou diferentes regiões dos Estados Unidos. Inclusive, no último dia da convenção, quando o presidente Trump finalizou o discurso, houve uma queima vigorosa de fogos e era justamente o mesmo momento em que o furacão atingia várias regiões do sul dos Estados Unidos. Então, um contexto também muito desfavorável. Isso para não falar nos protestos, né? Inclusive, em alguns momentos da fala do presidente Trump na quinta-feira, o áudio do microfone da Casa Branca captava os protestos, manifestações que nas quadras ali ao redor estavam acontecendo, ligados ao Black Lives Matter e outros movimentos desse tipo. Bom, em relação ao teor do que foi explorado e discutido nesse momento, basicamente a ideia foi de transmitir a mensagem de que Joe Biden e Kamala Harris representam uma esquerda radical. Foi nessa tecla que mais se bateu que eleger Joe Biden representaria jogar os Estados Unidos muito à esquerda, apelar para um novo tipo de socialismo, um socialismo que descaracterizaria a América, né? Essa foi a narrativa dominante da convenção. Também houve um apelo à ideia de que Joe Biden, com mais de 40 anos na política, é um político profissional, é um político que representa elites, que não atende as necessidades do cidadão médio. Esse é um discurso que já vinha lá de trás, né? Da ideia de Trump como um outsider e que foi muito reforçado ao longo desses dias da convenção também. Isso para não falar, claro, no discurso do medo, né? A ideia de pintar essa chapa concorrente como uma chapa que vai levar os Estados Unidos à desgraça, à melancolia, que principalmente vai deixar vulneráveis os americanos em termos econômicos e principalmente em termos de segurança, né? A narrativa do Law & Order apareceu com muita força e foi repetidamente citada durante toda a convenção. Sempre a questão, bom, aquelas pautas que a gente conhece, né? Então, a questão das armas, dos direitos civis, das liberdades individuais. Apareceu, claro, uma série de manifestações em torno dos grupos que têm se aglutinado ao redor do Trump. Então, uma pauta conservadora nos costumes, ligadas também a uma agenda que, em princípio, parece mais liberal. Então, claro, uma pauta muito conservadora nos costumes, com muito apelo religioso. Isso apareceu com bastante força. Essas questões ligadas a grupos, sobretudo no campo da segurança. Então, o interesse dos policiais, dos militares, né? Tudo isso foi, de tempos em tempos, bastante reforçado. Houve uma série de menções à crise do coronavírus, mas sempre tentando diminuir a importância da crise, dizendo que o presidente Trump e a sua equipe fizeram o que foi possível para lidar com esse problema. Chegou-se a insinuar essa ideia, né? Já recorrente de que se trata de um vírus chinês. A China apareceu, lógico, sempre antagonizando aí o interesse americano, sendo vista, né? Como esse inimigo externo. E, basicamente, a ideia foi de transmitir a mensagem de que os Estados Unidos iam muito bem sobre a liderança Trump até o coronavírus. Então, a intenção era dizer que o coronavírus foi uma espécie de soluço da história que interrompeu o vigor e a política bem-sucedida que o presidente tinha empreendido até então. A ideia, então, foi enfatizar que nos três anos anteriores tudo corria bem e que agora os problemas não são da gestão Trump. Os problemas são, no caso, devido à crise do coronavírus, que é algo pontual, segundo eles. Inclusive, falaram sobre vacina, sobre auxílio econômico e por aí vai. Bom, pessoal, é isso. Então, resumir aqui, bem resumido mesmo, a Convenção Nacional Republicana. Assim, vocês ficam a par, ficam sabendo o que é que está rolando nas eleições americanas. E agora a campanha começa oficialmente, né? Agora temos Joe Biden de um lado, o presidente Donald Trump de outro e a eleição acontece, como vocês sabem, no dia 3 de novembro. Então, de agora, comecinho de setembro até novembro, temos muita água para passar embaixo dessa ponte. Se você quer continuar acompanhando eleições americanas aqui no Indupla com Consulta, não deixa de se inscrever no canal, segue a gente nas redes sociais, estão no box de informações, estão lá no final do vídeo. E se você tem alguma dúvida e quer perguntar para a gente alguma coisa, não esquece da hashtag EDCC Responde. Beleza? Então é isso aí, até a próxima e fiquem bem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho